São Bernardo tem uma tradição muito boa em vender móveis baratos, né? E a Raros tem muito a ver com isso, viu? É uma loja que realmente fabrica, tem preço baixo, gente. Tá fazendo uma promoção shop tour muito caprichada, tá? Ele tem aqui, olha, bastante variedade de dormitórios, de camas, armários, conjunto estofado, estante, rack, sala de jantar, tudo com precinho, nota 10. Eu vou começar mostrando pra vocês um conjunto estofado pra pequeno espaço, mas que tem uma cara assim muito gostosa. Ele é bem confortável, ele tem um encosto alto, tem várias opções de tecido pra você escolher. Tem detalhe em madeira. Esse conjunto tá custando 5 parcelas de R$120. O tecido dele é de primeira qualidade, um gorgurão bonito e ele tá muito bem acabado. A esse preço, vale a pena comprar, aproveita, tá? Vem aqui, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Essa sala de jantar é uma sala de jantar pra 6 cadeiras. O centro dela é em vidro, acabamento todo em mogno, tá? Um mogno com poliuretano, acompanha o buffet, o quadro de espelho. É uma sala de jantar completa, tá saindo 5 parcelas de R$210 com 9 peças. 5 parcelas de R$210, valendo a pena, né? Esse aqui, olha, é um armário que tem o maleiro em cima com 6 portinhas, as portas embaixo, tem as gavetas também, ele é muito bem dividido. Tem calceiro, tem espelho interno. 5 parcelas de R$158. E tem muitos outros pra você escolher, mas assim, pra você ter uma ideia de que realmente na Raros dá pra se fazer bom negócio. Se você tá procurando móveis nesse estilo, você acaba de encontrar. Eles estão com promoção de segunda a sábado, 18h até às 7h30, no domingo de 10h da manhã até às 5h da tarde. Rua Jurubatuba 435 em São Bernardo do Campo. E o telefone é 448-6042. Passagem obrigatória pra deixar sua casa toda arrumadinha. Raros!